É como tá fazendo o Zeme em Minas, tá lá, um cara que não era da política, que tinha otopatrimônio porque era empresário, foi eleito, não fez esquema nenhum e arrumou o Estado. Pô, saneou as contas públicas, né, trouxe 280 bilhões de reais em investimento no meio de pandemia, todo mundo perdendo dinheiro, Minas crescendo um absurdo, tá certo? Criou ali o melhor programa de ensino profissionalizante pra preparar o molecado pra ficar na escola, no ensino médio, que é o Trilhos de Futuro. Pô, arrumou a polícia, arrumou tudo, tá lá, Adriano Silva, lá, o nosso prefeito também, pô, empresário local lá, ganhou eleição. Sabe quanto cresceu a economia em Joinvilha com ele agora? 10% China.